O que é o incentro? O incentro era o centro do círculo que tocava os três lados do triângulo, certo? E a gente acabou vendo que o incentro também ia ser o ponto de encontro de todas as bissetrizes internas do triângulo. Só que se você estender um pouco o conceito do lado, ao invés de você pensar só no lado, pensar na reta que contém o lado, o centro que toca os três lados do triângulo já não vai ser mais só aquele. Porque eu desenhei aqui uma figura em que eu tenho um círculo que toca, sim, esse lado, o lado mesmo, mas ele toca também os prolongamentos dos outros, ou seja, ele tangencia, ele toca as três retas que contêm os lados do triângulo. Então, o centro desse círculo vai ter a mesma distância até as retas que contêm os lados do triângulo, que é parecido com a característica que o incentro tem. Então, digamos que você esteja procurando um ponto, procurando um ponto que está a uma mesma distância dos três lados do triângulo. Se você considera lado só o segmento, se você considera lado só o segmento, o único ponto é o incentro, que a gente já viu. Mas se você estender um pouco o seu conceito de lado e pensar na reta que contém o lado, esse ponto deixa de ser único, passa a ter, por exemplo, esse outro aqui. Eu continuo tendo o incentro aqui, mas eu deixo ele de lado ali. E passa a ter um ponto fora do triângulo que tem essa mesma característica. Na verdade, eu não vou desenhar aqui porque o desenho vai ficar feio, vai acabar piorando para você entender. Para cada lado, eu tenho um círculo que toca esse lado e o prolongamento dos outros dois. Então, eu tenho um ponto com essas características tocando esse lado, eu teria um outro para cá e mais um terceiro para cá. O nome desses pontos que estão fora do triângulo, mas estão à mesma distância das três retas, vai ser ex-incentro. Então, aqui, esse ponto IC, ele é centro de um círculo ex-inscrito ao triângulo. Eu vou escrever isso aqui para ficar melhor. IC é um ex-incentro... E o que significa ser um ex-incentro? Centro de um círculo ex-inscrito ao triângulo. Então, IC é um ex-incentro do triângulo. Eu tenho um outro ex-incentro que toca o A e tenho outro ex-incentro que toca o AC e outro ex-incentro que toca o lado BC. Tá bom? O que a gente pode falar sobre esse ex-incentro? Bom, como a distância daqui até aqui é o raio, e esse raio normalmente a gente dá o nome de Rzinho C, tá? É bom usar a mesma notação de todo mundo. Não vou precisar dele, mas se eu tivesse que dar o nome para ele chamar de Rzinho C, esse raio é igual a esse. Então, olha só, o ex-incentro IC, ele está à mesma distância dessa reta e dessa reta. Agora, eu posso pensar só dessa semirreta e dessa semirreta. Por quê? Pensando só nessas duas semirretas, eu tenho esse ângulo, que é um ângulo importante do triângulo, é o ângulo externo B. E como o ex-incentro está à mesma distância dos dois, ele pertence à bissetriz desse ângulo externo B. Então, essa bissetriz, que é chamada de bissetriz externa, vai passar pelo ex-incentro IC. Agora, a distância daqui para cá vai ser igual também à distância daqui até aqui. Essa distância aqui. E com isso, esse ex-incentro, ele vai pertencer também à bissetriz do ângulo externo A. Vou marcar aqui o ângulo A. Esse daqui vai ser o ângulo externo do ângulo A. Vai ser o externo do ângulo A. E se eu ligar do A para cá, essa linha divide em dois pedaços iguais. Ou seja, é a bissetriz externa de A. Certo? Como a distância daqui até aqui é igual à distância daqui até aqui, eu ainda posso dizer que esse ex-incentro, ele pertence à bissetriz interna do C. Porque esses lados são exatamente os lados que formam o ângulo C. Certo? Quer dizer, se eu vou apagar essas alturas aqui, porque realmente, senão o meu desenho vai ficar tão cheio de linha que você não vai entender nada. Só servir para argumentar que ela pertencia às bissetrizes externas. E também vai pertencer à bissetriz externa, à bissetriz interna, desculpa, daquele ângulo lá longe. Esse pedaço vai ser igual a esse pedaço. Um exercício bem famoso pede para você calcular esse ângulo aqui. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Como é que seria aí para a gente calcular esse ângulo alfa? Então, você pode, se você quiser tentar, pode pausar um pouquinho, tentar resolver aí, eu vou resolvendo aqui agora, aqui para quem quiser depois conferir. É um exercício bacana pelo seguinte, eu não dei informação nenhuma praticamente disso daqui. E é claro, se eu não dei informação nenhuma, o que eu vou obter vai ser em função daqueles elementos genéricos. Eu tenho o ângulo, eu vou chamar os ângulos aqui de ângulo A, ângulo B e ângulo C. Certo? Vou chamar ângulo A, ângulo B e ângulo C. Eu vou tentar calcular o alfa dependendo desses valores. Na verdade, o exercício mais legal dele seria se eu desse só um dos ângulos, se eu desse só o valor do ângulo A. Por exemplo, A vale 70 graus. E eu não falo nada sobre o B e o C. Certo? Eu podia pedir o valor desse ângulo alfa aqui com isso. Mas vamos calcular com A, B e C mesmo, porque depois, se você quiser fazer o exercício, se você encontrar o exercício aí, que é o original, você já vai conseguir a resposta logo imediato. Tá? E para resolver isso daí, eu vou usar, eu vou usar o que eu chamei de teorema do ângulo externo. Porque, olha só, o ângulo externo B, que eu vou chamar de B', vou fazer aqui, o ângulo externo B, que eu vou chamar assim de B', ele vai ser igual à soma dos internos não adjacentes, ou seja, vai ser igual a A mais C. Tá bom? Agora vamos olhar aqui na figura de novo. Esse ângulozinho aqui, azul aqui que eu estou pintando, como isso aqui é uma bissetriz, ele vai ser metade do ângulo externo B, ou seja, ele vai ser B' sobre 2. Então, B' sobre 2 vai ser igual. Ele vai ser igual, vamos ver, volta aqui para a figura. Ele vai ser igual ao ângulo alfa, que é interno não adjacente, eu estou considerando agora, olha para esse triângulo aqui, eu vou pintar o triângulo para você, ver em que triângulo eu estou trabalhando agora. Só nesse triângulo. Estou pensando só nesse triângulo aqui. Então, esse ângulo aqui é externo desse ângulo interno do triângulo que eu pintei. Portanto, ele vai ser a soma desse ângulo com esse daqui. Ou seja, ele vai ser alfa mais metade do ângulo interno C. Vamos colocar essa informação ali. Ele vai ser alfa mais metade do ângulo interno C. E aí agora, olha para essas duas duas igualdades que eu escrevi aqui. B é A mais C. B', desculpa, B' é igual a A mais C. Metade de B' é igual a metade de C mais alfa. A única conclusão que eu posso chegar é que esse alfa mede metade do ângulo A. De maneira, sem ser só argumentando com palavras, seria você multiplicar isso aqui tudo por dois. Então, se você multiplicar essa equação inteira por dois, ou melhor, multiplicar os dois lados por dois, você vai ter aqui que B' vai ser igual a 2 alfa mais C. E aí agora não tem mais dúvida. O dobro de alfa só pode ser igual a A. O dobro de alfa é igual a A e, portanto, o alfa é igual a A sobre o 2. Certo? E esse exercício é um exercício bem conhecido aí de quem está sempre buscando aí exercícios de geometria para resolver. Tá? E aí, você já tem agora aí elementos para resolver mais exercícios ainda usando agora esse outro ponto aqui que é o ex-incentro, um dos ex-incentros do triângulo. Tá bom? Tá bom? E aí, você já tem agora aí que é o ex-incentro, 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 E aí